O Ministério da Saúde está orientando a população para que compareça aos postos de saúde caso precise atualizar o cadastro na unidade. O banco de dados vai ser utilizado para vacinação contra a covid-19. Após a divulgação das fases do plano de imunização contra a covid-19, o Ministério da Saúde faz agora um apelo para que aqueles que precisam atualizar o cadastro nos postos de saúde procurem a unidade para colocar os dados do prontuário eletrônico em dia. A medida, segundo o Ministério, é para facilitar a vacinação dos públicos prioritários quando o plano começar a valer. Nós estamos pedindo para que a população procure o seu posto de vacinação, procure sua unidade básica para atualizar o seu cadastro. Porque um dos dados que nós iremos utilizar para chamarmos as pessoas a serem vacinadas é a partir dos CPFs. O Ministério da Saúde também apontou que outros grupos não estão descartados para receber a vacina no futuro. A partir do momento que se tem mais vacinas licenciadas, que se tem mais quantitativos disponíveis, há de se pensar, sim, e se planejar a inserção de novos grupos, principalmente no que diz respeito à manutenção dos serviços essenciais no país.